No tabuleiro carregam o almoço que de outra forma não teriam. É assim de segunda a domingo 365 dias por ano. São homens e mulheres em situação de carência econômica. Estou num teu só que não tenho fogão, não tenho esquentador para tomar banho, continuo a vir na minha macos vermelha para poder tomar banho, lavar a roupa e ir para comer tanto eu como a minha esposa, que ela sofre psiquiatria. A nossa esposa é só com a reforma dela 250 euros que pagámos 200 euros de renda. Se não fosse este apoio era capaz de estar a viver na rua. Eu às vezes dou comigo a pensar que seria de mim, de tantos como eu, se esta casa não existisse. Porque repare, quem tem um rendimento mínimo, como é o meu caso, 180 e qualquer coisa, se paga 150 de aluguel, se tem 10 euros de farmácia, quanto é que sobra para a alimentação? Não têm dinheiro para comprar comida. No total, a Cantina Social da Cruz Vermelha, em Braga, serve 65 refeições diárias, 47 delas a pessoas alojadas neste centro de acolhimento e que, se assim não fosse, estariam a viver na rua. Nós, para além das 65 refeições, estamos também a dar um complemento. É um reforço, essencialmente, com sopa, pão, fruta, produtos de laticínios, iogurtes, leite. Então, é um complemento em que as pessoas depois podem... Porque uma refeição por dia acaba por ser, em alguns casos, muito pouco. Um reforço que vai além do protocolo com a segurança social, criado em dezembro de 2012. Neste momento, está atingido o limite das refeições protocoladas, mas os pedidos chegam a toda hora e a Cruz Vermelha garante que ninguém ficará sem ajuda. Naquela vaga de frio, nós metemos aqui mais 15 pessoas a dormirem, de qualquer maneira, mas dormiram cá e não tiveram o frio. Portanto, quem bate à porta é sempre servida. Se tiveram frio também não tiveram fome? Não tiveram fome. Quem bate à porta é ajudado e poderiam ser mais se não houvesse tanta pobreza envergonhada, defende este responsável da Instituição Humanitária.